Olá, meu nome é Cidia Quezada, eu sou professor de Educação e Ciências. Sou formado em Química e Engenharia Química, com doutorado em Engenharia Química. Oi, eu sou a Nádia, eu sou formada em Química e tenho mestrado em Educação e Ciências e Matemática. Nós vamos ministrar a disciplina de projetos em Educação Ambiental. Então, como emenda dessa disciplina, nós vamos tentar abordar a pedagogia de projetos, a interdisciplinaridade e a abordagem temática. Isso. Como objetivo dessa disciplina, nós teremos a produção de um relato de experiência ao final do curso. E esse relato de experiência, ele é relativo ao desenvolvimento do projeto que você, aluno, vai fazer. Bom, para desenvolver esse projeto, nós temos um cronograma que inicia na abertura do curso, né, que é no dia 8 do 3 de 2014, e ele tem término previsto no dia 30 do 8 de 2014. Durante o curso, nós temos quatro encontros, né, que vão acontecer. No dia 12 do 4, 10 do 5, 21 do 6 e 26 do 7 de 2014. Em cada encontro desse, você, aluno, vai ter uma atividade para ser cumprido. Então, como conteúdo aí que a gente vai abordar durante o desenvolvimento dessa disciplina, nós temos os conceitos de pedagogia de projeto, o conceito de interdisciplinaridade e a abordagem temática com ênfase em temas locais e regionais. Então, nós vamos ter projetos que vão ser desenvolvidos por vocês, cada grupo, né, a partir dessas, desses temas. Bom, a metodologia de ensino dessa disciplina, bom, o aluno, ele vai ter que acessar o ambiente diariamente, ele vai precisar dedicar no mínimo quatro horas semanais para a disciplina. A pesquisa proposta, ela requer a participação e envolvimento dos componentes do grupo e os fóruns são necessários para o desenvolvimento da aprendizagem. E o acompanhamento das atividades será realizado pelos tutores à distância e presencial. E a correção das atividades será feita pelos tutores à distância. Com isso, então, nós vamos ter aí o desenvolvimento da disciplina que será feita, então, nesses quatro meses, né, com a finalização no seminário final que vai acontecer em agosto. A avaliação dessas atividades será composta totalizando, de atividades, né, serão compostas de atividades e totalizando 100 pontos, né. No ambiente, constam as atividades avaliadas no total de 30 pontos, né. As atividades 1, 2 e 3, né, também terão, então, as apresentações do projeto na forma de pôster e a produção de um relato de experiência fruto do desenvolvimento do projeto que vão ser desenvolvidos pelos grupos. Lembrando a pontuação das atividades, atividades 1, 2 e 3, elas valem 10 pontos cada e a atividade final, que é o pôster mais um relato de experiência, vale 70 pontos. Então, estarão aprovados aqueles alunos que conseguirem, né, obter a média igual ou superior a 60. Como objetivo específico, nós temos o desenvolvimento de um projeto de educação ambiental em uma escola ou comunidade. Bom, nós temos a atividade 1, que é uma atividade em grupo, que nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, que é o preenchimento do formulário do anteprojeto. São 10 pontos, preferencialmente feito em dupla. Temos também a atividade 2 e a atividade 3, são atividades individuais e cada uma também vale 10 pontos. Então, esse projeto, ele pode ser um projeto que poderá ser desenvolvido na escola ou um projeto que poderá ser desenvolvido junto à comunidade, cabendo o grupo, né, escolher o caminho que facilitará, né, esse desenvolvimento desse projeto. Voltando ao anteprojeto, o grupo terá que preencher a folha, né, o formulário que nós preparamos para vocês, contendo o título, né, do anteprojeto, o período a ser desenvolvido, que nós esperamos que vá ocorrer entre março e junho, aproximadamente, né, e tenha também um pouco da metodologia, de como esse projeto vai ser desenvolvido ao ano do período, né. E algumas referências, né, que o grupo escolheu para escrever esse projeto, né. Nós esperamos que vocês aprendam muito durante essa disciplina e consigam levar essas experiências pedagógicas para o ambiente escolar, para a comunidade de vocês, né, e que possam multiplicar essas ideias, tá. Boa sorte na nossa disciplina, tá bom? E até a próxima aula. Boa sorte na nossa disciplina, tá bom?